Oi gente, aí quem fala é a Bia Gamer, e bom gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Big Paintball, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E faz um tempinho que a gente não trazia Big Paintball aqui pro canal Isso mesmo, e meu Deus, eu tô uma panofobia! Gente! É um parque de diversões! Meu Deus, eu já levei uma na casa, nem conseguiu Gente, calma! Que lindo, deixa eu ir ao mapa, não me mata não, gente Meu Deus, amiga, olha eu aqui, não me mata Cadê? Ai, pera, eu morri pro centro, desculpa, pera Não, calma, eu tô matando o cara que te matou Mano, eu te matava por mim Não, aqui ó, eu tô na montanha russa Eu tô apanhando aqui, amiga Eu tô subindo na montanha russa Tem como subir? Sim, eu já tô aqui em cima Peraí, 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 deixa eu entender, por onde que é? Meu Deus Como que vai? Eu também quero Ai, meu Deus Ai, tá alguém querendo me matar Eu me taquei de lá de cima Eu tô sendo agredida aqui Amiga passada! Não, calma, não! Não fui eu, fui a menina É, foi lá atrás Não, mas olha aí, esse negócio é em cima, cinza Pera, pera, pera Eu subi em cima dele Meu Deus, que maco bonito E eu vou subir de novo? Nossa, eu vou subir de novo, calma! Eu nasci em cima dele e me joguei Pia, eu subi em cima dele e eu tava conseguindo matar o povo de cima Gente, faz muito tempo que eu não jogo esse trem aqui Sim, eu também Já tô aqui em cima de volta Que mapa mais lindo! Estão me atirando comigo aqui em cima, meu Deus! Nossa, eu nem sei mais atirar direito nesse jogo Amiga! Eu aqui em cima O quê? Eu tô atirando aí embaixo pra você ver onde eu tô, minha tinta amarela Eu levei uma na cara aqui de um drone, meu Deus do céu Não fui eu Não foi não, foi um dronezinho aqui Aqui, ó, então foi esse Matei Gente, que babado isso aqui Achei tudo Tem outro drone ali Tentência Minha filha, aqui em cima é muito bom de ficar matando o povo Tá, povo, tô tentando ir aí Mas toda hora vem a cerca da minha cara Mas o menino acabou de me matar Então não é tão bom, né, minha filha? Mas é assim, é assim Eu matei o menino que tá tentando te matar Isso, amiga, me defenda, por favor Só não me mata, tá? Pode deixar, com toda certeza Eu te vi cinquenta vezes e eu não te matei Obrigada, amiga Tipo agora que você tá na minha frente Não adiantou nada você não me matar O negócio me matou Vamos tirar essas sentinelas aqui, ó Sentinelas, ótimo, né? Eu já sabia Não é sentinela mais É verdade, agora abortou a seu Eu tinha... Carolina Eu vou sem querer, entendeu? Tá É guerra que você quer? Então é guerra que você quer É guerra que você quer, gata É guerra Já começou como? Já até morri Já começou no barraco aqui, gente Calma, Carolina Calma Nossa, mas os escritinhos Tá top, Vera, viu? Ai, cadê o X? Tô levando a X Tá aqui na cara Que tá difícil a situação Qual que é a cor do seu negócio? Laranja O meu é amarelo Que coisa linda Ai, que lindo Maravilhoso A média tá aqui, tá aqui, viu, gente? Nossa, ela já matou uma... É só tinta que voa aqui na minha cara Ai, gente, eu tô muito nube Eu acabei de puxar meu trono Alguém me mata Eu sei que eu já sou nube A raiva que eu vou sentir aqui Mas aqui no caso, olha, gente Ninguém me mata Ninguém me mata Ninguém me toca Por favor A casinha do cachorro Obrigada, gente Agradecida aqui, viu? Queria bastante A casinha do cachorro Matei uma da casinha do cachorro Cadê você, amiga? Vamos se encontrar Antes eu tava te encontrando toda hora Foi você começar a patifaria De me matar Que eu não te encontro mais É sério? O jogo que não quis isso Nem é brincadeira A Bia A Bia Isso é isso aí, viu? É que também acho que ela tá desde o início da partida É, a gente entrou, acho que faltava 4 minutos É isso aí mesmo, amiga É isso aí mesmo, amiga Só tava proquinho Passada Uhul Aí na próxima, será que vai aparecer esse mapa de novo pra voltar? Acho que não, acho que não, amiga Ai, queria Ele é muito bonito Sim, ele é lindo Bem que o próximo podia ser de equipe, né, amiga Vai que nós caímos na mesma equipe A gente caiu na mesma equipe uma vez, né? Não foi? Foi uma vez Uma vez É que eu acho que o jogo gosta da guerra, entendeu? Tem que ter guerra aqui, entendeu? Sim, se não ter guerra não é brincadeira Barraco Aquelas, né? É de barraco que os inscritos gostam Aquelas Sim Não, mas os inscritos focam bonito quando é de equipe Mas é normal também foco neles Eu tô nem aí Eu atiro mesmo Mesmo que eu atiro nele Eu vou ter que começar a focar nessa vaquinha É o jogo, gente É o jogo A vaquinha é quem? Não sei, deixa eu ver aqui Vou ter que começar a focar aqui É a rosa? Não, é a azul, acho que é a azul Tem a rosa aqui também É, é, a rosa Tá, Letícia, deu uma na minha cara aqui, gente Sojas na causa A rosa Eita, eu ia matar A azul eu acho que é a média Ela tá me matando toda hora E a rosa eu acho que é a Julia É Realmente E a Sérgio Púrides eu acho que é a Carol É, que você acabou de dar um tirão, né? Não sei Deve ser mesmo, amiga Acabou Ah Não matei 39 Matei 22 E aí? Vamos lá Ai, amiga Eu quero esse aqui de time Mas esse daí Hum É aquele do castelinho, né? É horrível Tudo bem, minha filha Me estressar no meio da partida Eu simplesmente saio de que nada aconteceu É muito longe As ilhas da outra Sei lá Mas eu espero que a gente seja do mesmo time É a única coisa que eu espero Pera aí Pera aí Pera aí, deixa eu respirar fundo aqui Ah Cadê meu irmão? Foi Eu sou do azul E você? Não é, né? Ah É guerra É guerra Biagrama Aquela Aquela Apareceu um cachorrinho chorando Que isso, gente Não vai estudar que tá no máximo? Não sei, amiga Não, amiga É que eu não tava enxergando pra lá Elaia Agora tá no máximo Agora vai Agora o negócio vai ficar doido Eu só queria ser do mesmo time da minha irmã Aquelas, né? Mentira É guerra que você quer? Então é guerra que vai ter Vem cá E eu não vai ter ninguém Vem cá Eu também não Mas tem alguém atirando muito pra cá Que eu tô vendo Matou alguém do meu time Eu tô vendo você pulando Eita lá Morreu Gente, o que que é isso? Eu queria ser do seu time Mas do seu time eu não posso ser Porque o seu time é muito ruim E o meu é muito bom Isso era pra ser uma cantada? Não Era assim Não, lógico que não Isso, você pegou uma cantada E apenas modificou ela Eu sei disso Mentira Verdade? Lógico que não Só verdade Só verdade Tem uma na cara aqui, gente Eu ia morrer Que olha nem Esse jogo é um estresse Por que não é estar aqui, Bia? Porque você quis gravar isso aqui Simples assim, amiga Tô nem aí Eu quis mesmo E aí O que você vai fazer? Ué, você que tá reclamando ou não, eu? Só grão Bia Cavala Não Bia Cavala Meu Deus Bia Cavalita O único cavalo aqui é você Nem vem, minha filha Nem vem de graça Passada Meu Deus Passada Que isso, gente Matei A sequer ia te matar, mas não consegui, não É que eu sabia, olha como fazer Quantas pessoas você matou? Só pra eu saber, assim Zero Mentira Cinco Quatro 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 Eu que matei uma O que você faz? Você mata uma pessoa só Passada, gata Meu Deus Tô tentando aqui, mas a situação tá meio complexa pra mim Olha, eu me juntei aqui pra turminha Eita lasqueira, menina boa Que doido Partiu, gente Então eu vou conseguir isso Levou uma bicuda Eu consegui uma Eu tô com medo Ela, acho que ela tá lá em cima Ela tá lá em cima mesmo, ó Quer ver? Nossa Long shot, gata Querida Mas você arrematou Nossa Que que é isso? Tem uma vaquinha parada na minha frente Você arremessou a pessoa do meu time aqui pra longe, viu? Coitada da pessoa Meu Deus Deu parar lá em Nárnia Não fui eu dessa vez Eu tava tirando em você, mas não fui eu É guerra que você quer? Então é guerra que vamos ter Beleza, minha filha Vem tranquila aqui Zacatei aqui minha sniper Me mata Me mata Vou tentar Não, me mata, é sério Vou tentar Eu quero voltar lá pra minha base Só que eu não consigo Alguém me mata Não, a menina me matou Eu nem tava te vendo Alguém me mata Você tá lá embaixo? Sim, eu tô aqui, ó Na frente da sua base Alguém me mata Pera aí, vou tentar Cadê? Tô aqui parada Calma Isso, obrigada De nada, de nada De nada Obrigada, agora eu matei mais um Porque, né, tava ruim aqui minha situação Não, mas obrigada É que eu queria voltar pra minha base Não tinha como De nada, é nóis Tamo junto É nóis, tamo junto Tia É nóis, parça Eu tô tentando matar o povo do seu time Mas eu sou horrível com essa arma Eu vivo com qualquer arma Esse é o caso Eu sei, mas essa aqui é o extremo Até falei baixo Acertei uma, pelo menos Tá Acertei duas Tá Meu Deus Tô tentando acertar a outra Mas tá difícil Eu também tô tentando acertar Tá no movimento ali, ó Não se move, menina Fica pra... Ai Obrigada Vida de pró é, ó Nossa Agradecida pelo tiro Até cair Até cair de lá de cima Amei, filha Amei Amei Manda até aí, minha filha Manda mais Tá Tá Eu tô tentando atirar em você Eu sei Ai Morrei Outra pessoa me matou Pelo menos não foi você Ah, queria que tivesse se doendo Mas não foi Meu dedo tá doendo Eu quebrei o seu centro Então pra mim já tá ótimo Que diz que é meu Apareceu o seu nome ali Que eu destruí o seu centro Meu Deus O povo fica no movimento Ali em cima Fica parado Sim, realmente Ele tentou se mexer Levou uma na cara, menina Vai sair porrada nesse vídeo Eu tô muito sério Jesus amado Eita, tá voando uma tinta Aqui na minha cara Desse time seu aí Ah, pena Levei bonita aqui, hein, gente Pena Meu Deus do céu Eu que lute Eu tô quase desistindo Vou abandonar essa partida aqui no meio Vou fingir que nada aconteceu Que isso, menina Gente, passada Eu matei Ah, não sei fazer conta Deixa eu ver aqui Eu matei, sei lá Quanto que eu matei Matei seis Nossa, eu matei pouquíssimo Deixa eu ver Quanto? Eu matei dez Nossa Nossa, amiga Eu não sei quem tá mais ruim aqui, viu Não, quem tá mais pro, né, gata No caso eu, então, né Se é prozista, coloca o medo É que não é tá com essa arma Eita, tá lascando a minha amiguinha A gente tá tentando brincar com essa arma Daí tá dando ruim Ah, tudo bem Pelo menos nós treina, né Nós fez que não é boa Quebra o mouse Mas na verdade a gente não é nem boa, nem ruim, nem pró, nem... Desisto dessa arma Que isso, amada Pra mim já deu essa arma aqui Ai, foi uma pena Vou sair voada aqui, ó Tá Vou sair aqui com a minha pena aventada Enaventada é tudo, né, gata? Vem cá, gente Vocês tão achando que vão ficar aqui Achando, assim, que tá podendo Tá podendo nada, não, gente Tá sim, a gente tá Vou botar tudo parado aqui na minha base Achando que virou palhaçada Eles tão tudo indo lá pra cima Não virou palhaçada, não, gente Virou sim Aqui é tirinho de tinta Você virou palhaçada Tá matando todo mundo aqui, ó Virou muito Ah, não Só não mata eu, né, gente Vou matar, vontade Mata o resto, eu não Ninguém liga se você morrer No jogo, tá, gente No jogo É verdade Porque eu acabei de morrer aqui Ninguém se importou, né Nossa Eu tô brincando Ah, como você me acertou? No jogo, nem eu sei Mas eu tava atrás do negócio Eu nem sei como eu te acertei, amiga Mas eu acertei, então tá bom, né Ah, que demais Nossa, até caí de lado É isso, a noob Noob, 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 noob Ô, gata, fica quietinho Ah, eu queria conseguir um Nux Saudade de quando eu conseguir Tipo, dois Nux em uma partida, né Porque agora eu não tô conseguindo é nada Nossa, só Jesus na causa, gente Nenhum centro eu consigo pegar direito Mentira Mentira, amiga Eu peguei isso até com um dronezinho aqui, ó De boa Você me matou, né Eu perdi o meu drone Alguém tá atirando o meu drone Não sou eu, eu tô terminando o centro da menina Meu Deus do céu, eu vou levar uma na cara aqui Jesus amado Não fui eu, tá É, eu podia ter sido eu Esse menino tá me tirando mesmo, viu Que menino? É O nome dele é inglês ali, ó Tá um negócio ali, ó Sei lá, mas É o de camisa verde e de cabelo de baquito Não sei Ele tá lá em cima Tá Ele tá acertando eu toda hora Nossa, esse daí é pro player Pro player, ó Nossa, mas tá pior que eu vou falar as palavras Pro player, gente Amiga, que babado Calma que eu tô terminando a minha cara Eu não consigo analisar aqui Eu tô aqui pensando Sinceramente em desistir dessa partida aqui Porque, olha Nossa, amiga Eu tô me estressando Passada de tão mundo que você é E você é muito pro, né, minha filha? Calma que eu tô tentando acertar o menino Você tá bem concentrada, né? Tô sentindo que você tá tentando acertar eu aqui Não, eu tô tentando acertar o menino ali em cima Só tá ficando Bora, time, bora Ai, me mata Me mata Por quê? Me mata Eu nem tô te vendo Me mata Não, você tá... Eita, rima, é só a menina aqui Cadê você? Eu tô aqui Aqui é onde? Aqui Onde? Aqui ou aí? Embaixo? Aí mesmo, obrigada Fui eu? Sim Nem reparei, minha filha Eu só saí atirando no meio do nada aqui E apareceu como a ter uma pessoa noob E o nome dela era Bia Gamerpsontem Ai, meu Deus É Bia Gamerpsontem É verdade Eu me esqueci dessa situação Me perdoe, donzela Vamos lá, de novo Nome de princesa Tá me tirando? Vem cá, menina Vai matar a pessoa do meu time, menina Ai, vocês podem me matar, né? Tinha vontade Bia, sinceramente O quê? Chega, pra mim já deu Cansamos Bom, gente Um safatoso de jogar aqui com a gente Isso mesmo Super beijo Então, gente Esse é o vídeo Se você não gostaram Se você gostarão Desse vai se convertir nas sociais Até o próximo vídeo E tchau Tchau A Bia é muito noob Ela desistiu da partida Não fui eu Você também desistiu Mentira We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky